E a cidade não é feita por arquitetos, as cidades são feitas por todos. E todas as ações que transformam e construem as cidades são de alguma maneira arquitetura. Algumas a gente divulga mais, outras a gente tenta esconder, mas na verdade todas contribuem de alguma maneira para o bem e para o mal para constituir o espaço habitável, o espaço da vida. E também favelado que é morar num apartamento de classe média, o cara falou isso. Desse jeito. Aí eu fui falar e peda-lhe, quer dizer, porque nós somos favelados, nós precisamos morar em gacho de fósforo, nós não temos que morar na moradia digna, na moradia boa. Habitação de interesse social, ou seja, casa para pobre, não tem que ser uma arquitetura pobre. Muito pelo contrário, é possível fazer uma arquitetura de qualidade, e isso é um enorme desafio, mesmo considerando valores tetos baixos. A questão da habitação coletiva é um tema da modernidade. Essencialmente, o mundo moderno é que coloca o habitar coletivo. O que está acontecendo na Europa? A Revolução Industrial coloca uma outra forma de produzir a vida material, e um outro agenciamento dessa produção. Então as cidades começam a ser o locus da vida, da vida pública, da vida em massa. Essas pessoas vão para a cidade, migram para a cidade, no sentido de se inserir nesse novo processo de produção. A Fundação da Casa Popular, ela teve um papel importante, porque ela não estava destinada apenas ao trabalhador assalariado, ela tinha uma visão universalista, atender todos os trabalhadores, mas ela também não tinha fundos. O Departamento de Habitação do Rio de Janeiro é que implementa essa política de fazer uns grandes projetos, uns grandes edifícios, e esses grandes edifícios vão ter uma característica muito peculiar, muito especial, porque eles vão ser grandes estruturas habitacionais e urbanas, ou seja, eles vão gerar uma urbanidade onde não existia. Mas como a visão que foi apresentada e a forma com que ele foi criado deu filhotes em várias partes do mundo, você tem vários conjuntos que surgem, como ele, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, na Europa, em países como Hungria, Áustria, Portugal, que tem a solução, e você vê que os conceitos estão no pedregulho. O RID articula todos esses volumes, esses prédios, com uma elegância e conseguindo dispor todos os espaços abertos, com os jardins do Gulemax. Quer dizer, tinha, na época, você vê a preocupação em se transformar o espaço habitacional em uma coisa, não só resolvendo o problema da vida das pessoas, mas resolvendo o problema com qualidade. Tanto que a escola é colocada no centro do conjunto, porque a escola, o ensino, devia presidir o desenvolvimento do ser humano. Na escola, você tem um painel de Portinari e um painel de Gulemax, porque a arte devia estar presente desde cedo para as crianças começarem a conviver com isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti